Hello! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também. E no vídeo de hoje, no Neymara Todo Dia, eu trouxe vocês pra organizar comigo a minha, escreva a minha, a minha mesinha onde eu gravo os meus vídeos, onde ficam os meus produtos de cabelo, gente. Olha a situação que está essa mesa toda desorganizada, tem coisas que não era pra estar aqui, tá aqui. Meu notebook está dentro da mochila que eu tive que levar ele pra editar vídeo, então não coloquei no lugar, dá uma maior bagunça. Então, vem comigo organizar e decorar isso daqui que vai ficar maravilhoso. Bora lá? Então, meus amores, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, que é muito importante pra divulgação do canal e na divulgação do vídeo, e me deixa muito feliz. Fico agradecida se você deixar um gostei aqui pra mim embaixo, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever pra você não perder os outros vídeos do Neymara Todo Dia nesse mês de dezembro. É só você clicar no inscrever-se aqui embaixo, do lado dele vai aparecer o sininho, você clica nele pra você ativar as notificações. Então, meus amores, eu vou começar tirando todos esses produtos. Vou agachar aqui, gente, pra conversar com vocês. Então, eu vou começar tirando todos os produtos aqui da mesa. Então, meus amores, meus produtos estão todos aqui. Como vocês estão vendo, agora eu vou limpar a minha mesa pra começar a arrumação. Então, meninas, pra começar a limpeza e a organização, eu vou passar essa flanelinha aqui seca pra tirar o excesso de poeira. Nessa parte aqui é um vidro que eu mandei fazer. Eu apaguei o vídeo, gente, do DIY dessa mesa. Se vocês quiserem saber como que eu fiz essa mesa aqui, de marrom pra branquinha, coloquei esse vidro, tudo bonitinho, é só vocês deixarem aqui no comentário que eu coloco novamente pra vocês. Combinado? Então, eu já passei a flanelinha nessas partes que acumulam mais poeira. Essa parte de baixo é a que mais acumula poeira. Agora que eu tirei todo o excesso de poeira da minha mesa, com esse paninho aqui super macio e um pouquinho de detergente de coco, eu vou limpar toda a sujeira. Prontinho, terminei de fazer a limpeza da mesa. Então, enquanto seca, eu vou organizar os produtos aqui por categoria. Creme de pentear, máscara, shampoo, condicionador e tal, tá? As máscaras de um quilo. Eu vou colocar tudo de cá. Agora, na frente aqui, eu vou colocar as outras máscaras. Agora, aqui no meio, eu vou colocar os finalizadores. Então, vamos lá. Shampoo, tem esse. Linhas completas eu vou deixar junto, pra facilitar. Os óleozinhos. Vou deixar aqui mais uma máscara, tá? Cachocinho da Haskell. Cadê meu óleo de coco? E o óleo de coco? As duas máscaras da Boticário, que tem pouquinho. Eu vou passar também aqui o lustra móvel. Lembrando que vidro também pode passar lustra móvel, viu, gente? Não tem problema nenhum. Pra dar um brilho a mais no vidro. E quando você for fazer a próxima limpeza... Vai estar bem mais fácil. Tem muita gente que usa lustra móveis no box. Agora eu vou pegar meu notebook, presentinho do meu amor, gente. Nos vídeos de recebidos, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui... E meu mouse aqui. Gente, eu trinquei o vidro. Super triste. Vou ter que fazer outro. Mas enquanto isso, vai ficar assim mesmo. E agora eu acho que eu vou colocar, de decoração, amido de milho. E o divino potão da escala. E embaixo, agora, eu vou colocar o restante. Agora, na parte de baixo, eu vou colocar as máscaras de um quilo aqui. Vou pôr de duas em duas pra facilitar o espaço. Vou colocar as pequenas. Assim também, de duas em duas. Prontinho, meus amores. Terminei a organização e ficou assim. A parte de cima, eu deixei assim. Tá? A parte do meio, assim. Aqui vai ficar somente o meu notebook e os dois cremes aqui da escala. E aqui embaixo, ficou esse tufo de produto, gente. Mas tá tudo organizadinho. Agora eu vou decorar com pisca-pisca. Bora lá? E aí E aí E aí E aí E E aí Terminei de colocar os pisca-pisca, meu marido me ajudou e ficou assim, deixa eu tirar um buraco aqui. Então é esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou não se esqueça de clicar em gostei que é muito importante para divulgação do canal e na divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreveu ainda, não se esquece de se inscrever também aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui deixando um super beijo e até o próximo vídeo, amores. Tchau! Deixa o joinha para mamãe, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau menina! Tchau menina! Tchau menina! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!